Deputada Andréa de Jesus, bom dia a todos, deputados e deputadas, aqui junto conosco o deputado Cássio, deputada Beatriz Serqueira, João Magalhães, deputado Zé Reis, querido amigo e companheiro líder André Quintão, dando sequência às votações agora da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. O que estava falando? Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Registrando as presenças. Registra para esta comissão de fiscalização financeira a candidatura do nobre deputado Elita Arquínio para presidente desta comissão e o deputado Cássio Soares como vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado Elita Arquínio? Deputado Elita Arquínio. Obrigado, deputado Elita Arquínio. Como vota o deputado Cássio Soares? Para presidente, eu voto no deputado Elita Arquínio. Deputado Dorgal Andrada, também presente. Para presidente, como vota o deputado Dorgal Andrade? Para presidente, eu voto no deputado doutor Elita Arquínio. Obrigado. Como vota a deputada Laura Serrano? Para presidente, eu voto no deputado doutor Elita Arquínio. Como vota o deputado Ulisses Gomes, também com muita honra, voto para presidente, deputado Elita Arquínio. Como vota o deputado Zé Reis? Com muita honra e prazer, voto favoravelmente ao nosso deputado doutor Elita Arquínio. Encerra-se a votação. O deputado Elita Arquínio recebeu seis votos para presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não houve voto em branco. Proclamo, então, eleito para presidente, nobre deputado Elita Arquínio. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Elita Arquínio para vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária? Para vice-presidente da nossa comissão, eu voto no deputado Cássio Soares, grande, nobre deputado. Obrigado. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto no deputado Cássio para vice-presidente. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Eu voto no deputado Cássio Soares para vice-presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Para vice-presidente, eu voto no deputado Cássio Soares. Obrigado. Ulisses Gomes, voto também deputado Cássio Soares para vice-presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Também, com muita alegria, voto no deputado Cássio Soares, grande líder para vice-presidente dessa comissão. Obrigado. Encerrada a votação, o deputado Cássio Soares obteve seis votos para vice-presidente da comissão, não havendo voto em branco. Proclama eleito para vice-presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária, o nobre deputado Cássio Soares. Seguindo, declaro empossado como presidente o deputado Eli Tarquinio, a quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, eu quero agora agradecer os votos recebidos e declaro empossado o vice-presidente e o deputado Cássio Soares. E queria dizer mais, agradecer ao João Magalhães, nosso nobre deputado, pela condução dos trabalhos, ao presidente Agostinho Patrus, aos líderes de blocos, enfim, todos os deputados que, com diálogo, colocaram-se trabalhando pelo bem do fortalecimento do poder legislativo e, ao mesmo tempo, fizeram essas indicações que estão sendo agora, acontecendo as eleições. E, se Deus quiser, nós vamos prestar um grande trabalho para Minas Gerais durante esses dois anos. Muito obrigado. Bem, eu gostaria também de fazer uso da palavra, eu, deputado Cássio Soares, quero aqui agradecer os deputados e deputada que compõem a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pela confiança de me conduzir à vice-presidência dessa das mais importantes comissões da Assembleia Legislativa e, de igual modo, cumprimentar, desejar boa sorte, boa condução nos trabalhos ao nosso presidente, deputado Eli Tarquinio, que tem todas as qualidades e condições de continuar fazendo o melhor pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária neste segundo bienio, assim como realizou no primeiro bienio também. Aos nobres colegas, eu agradeço mais uma vez por comporem e estarem dispostos a colaborar com a população mineira nesse momento de enfrentamento de crise, de pandemia, de crises orçamentárias, financeiras, fiscais e com todas as dificuldades, de toda sorte, para que nós possamos demonstrar o porquê estamos aqui representando a população mineira. Nós temos que dar respostas, respostas eficientes, concretas, sob a coordenação do nosso presidente Agostinho Patruz sempre. Então, agradeço mais uma vez e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.